Mais uma vez, as negociações entre a Grécia e seus credores estão em um impasse, desta vez mais profundo. Atenas precisa da liberação do pacote de ajuda financeira para não dar um calote bilionário no FMI. Com esse clima de tensão, surgiu outra vez a possibilidade de Atenas deixar a zona do euro. Líderes do bloco dizem que querem evitar o processo, que pode ser irreversível. Na Alemanha, o assunto virou prioridade da chanceler Angela Merkel. Para ela, se a moeda única fracassar, toda a Europa fracassa. Os governos do velho continente temem por isso. O receio deles é de que um calote da dívida grega e a saída da Grécia da zona do euro possam causar pânico nos mercados financeiros, desestabilizando a moeda única europeia e trazendo repercussões negativas para o mundo. Mas qual a consequência disso? Em uma perspectiva pessimista, se a Grécia sair da União Monetária, o cenário não será nada animador. No primeiro momento, o dracma, antiga moeda grega, voltaria a circular, o que poderia significar uma perda de poder aquisitivo. E a dívida com os credores continuaria tendo que ser paga em euro, se transformando em uma missão quase impossível. Num segundo momento, com o dracma desvalorizado, não haveria mais empréstimos para o país. As grandes fortunas da Grécia voltariam a se refugiar em destinos mais seguros, aumentando assim o risco da quebra dos bancos nacionais. Segundo previsões do FMI, os gregos passariam a enfrentar a hiperinflação, com empresas falidas, pobreza e desemprego. Para especialistas, o risco de contágio nas economias em desenvolvimento, como o Brasil, seria menor do que há alguns anos. Mas esses países não estariam livres. O impacto poderia acontecer com o aumento do receio a risco de investidores estrangeiros em economias emergentes, o que pode fazer o país pagar juros mais altos no mercado, além das exportações, pois a Europa é um parceiro influente do Brasil. No entanto, eles acreditam que o efeito seria no curto prazo, como na moratória argentina de 2001. O Brasil pode ser um dos primeiros afetados, já que está num momento econômico mais delicado.